A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? Obrigado. 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 O que você tem? O que você tem? O que você tem? Oh! Eles são diferentes. Eles são diferentes. Eles são diferentes. Eu encontrei eles quando eu estava com uma espécie para minha irmãs. Me e minha mãe ficava com a minha irmãs. E eu estava pensando... É uma espécie de São as fãs. E que eu estou buscando a sleeper. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Então eu vou deixar ela para secar e eu vou pegar uma outra peça que está em uma parte que está em uma outra parte. Mas antes de fazer, eu vou colocar algumas delas secções dentro para ver o que acontece com isso. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Se você quiser deixar um clop com você, se você quiser. Obrigado. Obrigado. É só água, não é tão tão ruim. Obrigado. A lot of you, de repente. Muito bem. Eu vou chegar até esse ponto e vou falar um pouco. Só um segundo. Um segundo. Então, você só me deixou de demonstrar no primeiro passo de minhas peças de água, que são inspirados por minhas camadas no meio ambiente. Eu vou ao redor, tomo muitas fotos e desenhos. E eles são bastante nostalgicos. Eles não são representações exatamente do lugar. Eles são um sentimento do lugar, se você quiser. Mas eu também estou muito, muito, muito levado por as peças de água. Olha ai panelas, você pode ver o que acontece lá. Ops! O que é isso? 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 É 인도 lại. O que é isso? É pu multif listo. Ótimo. ? que é tão gentil e pode ser muito, muito suficientemente. Então, é uma coisa muito legal para ter lá. Mas, como eu disse, esse é o ponto que eu diria, que eu vou ter que deixar isso agora, e eu vou ter que voltar para ver o que acontece. Interessante, você já pode ver, bits do papel começando a romper aqui, que eu acho que será um espaço muito lindo. E essa é uma espécie de tonal mudança, que emprega as cores muito bem. Tem um pouco mais. Então, vamos lá. Bom, vamos lá! A CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA